Música 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 Ai 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 papai Ah! Eu quero te, para... Ah! Eu quero te, para... ... ... ... ... Eu quero te. Ah! ... ... ... ... Uéééé�리 cada vez que me enviei favourite! Ata wyrar, tecnóloga está difetindo caminhada que me voga por que você atingora cá eu não percebiência Vai, vai, vai o o o o a a a Ahahahahhah Não o que você vai deixar de voo Não tem como esse deus Vamos fazer isso Vamos fazer isso Gostei Você não tem como esse? Você não tem como esse deus Você não tem como esse deus Você não tem como esse deus O que é isso? O que é o que é isso? Ima Ibi Eu tenho uma lágrima Eu tenho uma lágrima Eu tenho uma lágrima Você está? Eu tenho uma lágrima O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri